Provavelmente você deve estar ciente de algumas aparições sombrias de palhaços por esse mundo afora de meu Deus. Por isso, o Pânico na Band chamou dos palhaços, é, nem tão sombrios assim, pra fazermos um teste nas ruas de São Paulo. Será que as pessoas têm medo de palhaço? E por que isso existe? Pra isso, contamos com a ajuda do Juquinha e do Babu, da galerinha do Juquinha! Pra fazermos esse teste, começa agora o Palhaços em Pânico. Agora vocês podem ir embora, porque eu não gosto de palhaço e muito menos de brasileiro, tá bom? Produção, tem álcool em gel, por favor? Oi, meu amor! Tudo bem? Você gosta de palhaço? Então dá um abraço no palhaço. Ah, dá um abraço também. Vou dar um abraço no palhaço. Dá um beijinho, um beijinho, um beijinho. Um beijinho, ah, que pena. Grande amigo! Legal? Tudo bem? Espera aí, não vai parar, tá bom? Vamos dançar? Nada. Como é que é dançar, rapaz? Que coisa! Ah! Não, não. Pô, não gostou da gente, cara. Fui brincar com ele, que coisa. Ô, amigão! Tudo jóia? Como é que você tá, rapaz? Ô, que rapaz apresentável. O que você tá fazendo aqui no centro? Tô passando nas lojas ali. Ah, tá passando nas lojas, modelo, é? Eu sou o Babu! Oi, amiguinha! Tudo bem com você? Vamos brincar assim. Nossa, se errer. Ah! 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 Com licença, tudo bem? Oi, tudo! Você acabou de ser abordada por dois palhaços. Isso não te dá um certo medo? Dá sim, a noite eu já não saio por causa disso. São só palhaços. Ah, mas dá medo? Dá muito medo. Dá. Moça, eu vim entregar pra você. Ó! Ó! Ah! Você assustou? Com licença. Oi. Você acabou de ser abordada por dois palhaços. Se você sai e dá de cara com um palhaço desse, o que você faz? Eu corro. Você só corre. Como? A lei da sobrevivência, quem corre mais rápido é que sobrevive. É, o que eu vou fazer, né? Se você tivesse que ser um palhaço, qual seria o seu nome de palhaço? É Shirley Terezinha. Da próxima vez, só vai embora. Tá bom. Nem fala pro palhaço. Tá, muito obrigada. É, parece que o mal realmente está infectando miolos do povo mediano. Mas, como viram, nem todos estão aversos aos palhaços. Será que há uma luz no fim do picadeiro? Pode ser. Mas, até onde vai esta bizarra epopeia? Seriam estes membros de uma máfia internacional de palhaços malignos? Ou apenas figuras carentes em busca de atenção?